Cada acorde em seu lugar Lembra um sorriso, mas não quero lembrar Que a noite vem caindo, trazendo o teu olhar Cada palavra que falei Lembra uma história que eu nem mesmo sei Mas como o vento vem tão depressa A verdade é bem mais forte Vou deixar que o destino mostre a direção Foi pouco tempo, mas valeu Vive cada segundo Quero o tempo que passou Foi pouco tempo, mas valeu Vive cada segundo Quero o tempo que passou Cada palavra que falei Lembra uma história que eu nem mesmo sei Mas como o vento vem tão depressa A verdade é bem mais forte Vou deixar que o destino mostre a direção Foi pouco tempo, mas valeu Vive cada segundo Quero o tempo que passou Foi pouco tempo, mas valeu Vive cada segundo Quero o tempo que passou Quero o tempo que passou Quero o tempo que passou Foi pouco tempo, mas valeu Vive cada segundo Quero o tempo que passou Foi pouco tempo, mas valeu Foi pouco tempo, mas valeu Eu vim trincar, representar, mostrar a cara MD e a banca, é a correria que não para Viajantes da rima, RG a quadrilha Fico esperto, guri, na batalha da vida Invasão do sistema, através dos falantes Microfone é a fonte, que dispara todo estante Tipo uma metralhadora que não vai mais parar Disparando informação numa batalha de rima Então segura, se tu é forte